Mãe, nossa terra Que nos dê orgulho e esperança É Macone que nascemos Por isso somos Marrofone Se é de Jejão no Mata Tani Mucoroge com Macone Somos todos irmãos De cultura e tradição 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 É conosco a união Junto cantamos a canção Em corno como irmãos Fazemos isso de coração Porque é nossa razão Nos amar e como irmãos Exibir e como é uma nação Feita de amor e compaixão Mãe, uma macone Eu amo em ti Mãe, uma macone Eu amo em ti De cultura e tradição De cultura e tradição De cultura e tradição De cultura e tradição Esta é nossa obrigação De certeza e coração Quero onde esteja meu irmão Tenha mama no coração Apro de cultura e tradição Môma, môma, môma De cultura e tradição De cultura e tradição De cultura e tradição Macorne, macorne, macorne De cultura e tradição De cultura e tradição De cultura e tradição De cultura e tradição